Oi gente, Roberto Herubiscaro aqui. Em meio a filmes superiores como Seven, Silêncio dos Inocentes, o thriller suspense psicológico Copycat com a Holly Hunter e a Sigourney Weaver ficou esquecido nas areias do tempo. Quando a gente lembra de anos 90, não lembra muito desse filme. Eu, por exemplo, não tinha visto. Acabei dando uma olhada porque ele está no catálogo da Star Plus. Tem uma tentativa de você fazer um desenvolvimento das personagens, porque você tem nas duas mulheres centrais uma espécie de contraponto. A Holly Hunter é a menina, naquela época, uma menina pequenininha, aparentemente doce, só que muito dura e muito extrovertida, muito para fora, e em contraponto com a Sigourney Weaver, que é grandona e introvertida em mais de um sentido. Só que, no final das contas, essas personagens se encontram, acabam tendo um ponto em comum e, se você prestar atenção à trama do filme, ele acaba virando um revenge filme, ele acaba virando um filme de vingança. Mas, antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. Começa com a personagem da Sigourney Weaver dando uma palestra em uma universidade, aparentemente. Ela é uma especialista em serial killer. E aí, logo depois da palestra, há uma enorme tentativa de matá-la. Em uma situação assim... Esses filmes, claro, eles requerem total suspensão da descrença. Só que aí, talvez, seja um dos problemas pelos quais o copycat pagou caro, né? Ele exige demais que a gente suspenda a descrença, mas não entrega tanto. Então, aí, por ele não entregar tanto, às vezes a gente não consegue suspender a descrença e começa a achar defeitos no roteiro, né? Por exemplo, esse ataque que ela sofre no banheiro, ele é tão construção de roteiro que você fala assim, nossa, se não tivesse dado, assim, se não tivesse dado vontade de fazer xixi naquela mulher, ela não tivesse escolhido aquele banheiro, esse ataque não poderia ter acontecido. Mas, enfim, o ataque acontece, tá? E aí ela fica toda sequelada, um ano depois, ela tá presa no apartamento dela, com aquela agorafobia, né? Ela não consegue sair do apartamento, então ela fica o tempo inteiro no computador. Esses filmes que mostram interface, né, de computador, eles envelhecem, né? Parece que a gente tá vendo uma coisa pré-histórica lá, mas já tinha chat. Aliás, tem uma hora lá que o psicopata começa a conversar com ela pelo... Começa a conversar com eles, né? Com a polícia, por uma videocâmera, por uma conversa de chat. Eu falei, nossa, em 1995 consegui uma resolução de som e imagem desse jeito, que em 2022, às vezes, a gente não consegue? Qual é? Mas, enfim, essa mulher, que é a Sigourney Weaver, tá presa lá no apartamento dela, porque ela não consegue sair, e ela tem um ajudante gay. E aí, começa a acontecer, porque em São Francisco, então, claro que o ajudante tem que ser gay. Estereótipo! São Francisco é muito popular nos Estados Unidos, por uma grande concentração de gays. Bom, aí, então, um serial killer já está atacando São Francisco. E logo, a personagem da Sigourney Weaver percebe que esse serial killer está copiando, Copycat, os serial killers famosos da vida real. Jeffrey Dahmer, o Ted Bundy, então, o filme é metalinguístico, metaserial killer, e também deve muito a esses filmes, tipo Silêncio dos Inocentes, né? Esse assassino serial do filme, Copycat, ele quer transmitir uma mensagem, como o do Hannibal Lecter, o que acaba deixando o filme Copycat, de certa forma, como uma espécie de Copycat. Talvez outro motivo pelo qual ele não tem entrado nos anais da história. Bom, aí, essa mulher, ela começa a dar pistas para a polícia, que no começo não a leva a sério, mas depois leva. E aí, então, você tem uma história de serial killer na qual a Holly Hunter, que tem um policial parceiro que gosta muito dela, e ela gosta muito dele. Olha só, gente, tanto a Sigourney Weaver quanto a Holly Hunter, tem dois homens que elas gostam muito, duas pessoas que estão muito ligadas a elas, em um filme que tem um serial killer. Bom, então, é isso. A história é bastante previsível. Porque, assim, enquanto eu via, eu não conseguia deixar de fazer comparações com os superiores, Seven e Silêncio dos Inocentes, né? Nos quais os despistes acontecem de forma mais orgânica, mais bem feita. Esse aí, ele não tem muito despiste. Então, a história segue naquele ritmo que ela é clichêzada, né? Como ela deve seguir. E aí, por isso... Então, ele é só mais um filme de serial killer. Eu entendi por que as pessoas não lembram muito dele hoje, mesmo os fãs de serial killer. Tem boas interpretações, só que é assim, meu, aquele serial killer entra no apartamento da Sigourney Weaver umas três vezes. Eu falei, que droga de apartamento. Que policiais são esses? Ah, e tem umas duas cenas em que a Sigourney Weaver parece meio assim. Eu falei, mas esses caras que estão com ela, que é enforcada, né? Eles não vão salvar, ficam olhando ou olhando... Mas, assim, é um filme que passa o tempo, mas, meu, duas horas e pouco de filme ficou datadinho mesmo. E não é realmente um grande filme, não, tá? Eu consegui ver mais ou menos de boa, mas eu acho que uma hora e quarenta ali, uma hora já dava suficiente para aquele caldo. Mas Seven e O Silêncio dos Inocentes continuam sendo os melhores mesmo. Entendi por que copycat é meio copycat. Ah, outra coisa. Essa mulher, a Sigourney Weaver, ela está sequelada, né? Porque ela tem aquele problema de distúrbio mental. Então, ela toma muita medicação, né? Naqueles potinhos cor de laranja. A gente viu isso em filme, quando aparece um daqueles frasquinhos meio alaranjados, você fala, é remédio controlado. Ela bebe um monte. Aí eu perguntava, como ela consegue ser funcional? Como ela consegue, inclusive, sentir qualquer coisa? Inclusive, medo. Com tanto remédio goró na cabeça. Tá? Quando a gente toma remédio faixa tarja preta, se você mistura com um pouco de goró, você fica meio doidinho. Eu sei do que eu estou falando. Então, é... Outra coisa. Eu falei, nossa, como ela consegue falar? E assim, com tanto goró e remédio tarja preta na cabeça. Anyway, pra ver esses furos no roteiro, copycat é legal. E pra ver um serviço de os mais jovens, como que era a internet, em uma época em que no Brasil nem tinha internet. Né? De 95, eu fui assinar a internet aqui, acho que em 97, 98. Né? Era bem começo de filme. Eu gostei de ver como que era. Achei interessante, né? Já ter uma nerda. Ela vira nerda. Mas não dá pra falar que é um filme bom, não. De jeito nenhum. Tchau.